E vão cantar, vai ficar sem fazer a mão, 5 anos, quem tá feliz não gritou, eu tenho uma vacina, 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 Olha só, é o seguinte Eu não tô cantando pra eu ouvir com o time que tá presente aqui Então vamos de Botafogo Eu acho que tem torcida mais veloz aí Então vamos de Clowne nesse O pote de arroz Vamos lá, hein? Assim, ó Cinco pessoas, seu papai Cinco Agora é o Vasco, hein? É o Vasco É o Vasco, hein? É o Vasco, hein? É o Vasco A galera do Vasco tá aí Tá aí Tem a galera do Vasco Então vamos lá, senhor Agora é o time que eu mais queria no Brasil, seu tio É isso aí, ó É isso aí, ó É aí É isso aí Obrigado.